E aí pessoal, beleza? Estamos aqui na quinta parte do jogo Medal of Honor, modo campanha. Vamos continuar então. Vamos dar play aqui. Beleza, voltamos aqui para a área urbana. Deixa eu ver como é que está meu armamento. Beleza. Vamos lá então, vamos avançar. Aí, já começou animado já. Opa, acabou lá embaixo. Aí, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nessa casinha. Tem umas granadas aqui. E aí, o que é isso? O louco, eu estava vendo ali, cara. Espera aí. Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Está bem escuro aqui, não dá para ver nada. Vamos aqui pelo celeiro. O cara ficou travado ali na porta. Beleza, aqui está limpo. Eu não posso me esquecer ele pegando, né? A munição dos caras. Olha, tem um cara bem lá em cima. Aí, boa. Cadê o cara? Ah, deve estar lá na rua, né? Olha, tem uma sniper aqui, como se fosse, né? Olha, um brinquedo, cara. Olha, o cara está bem ali embaixo. Deixa eu achar um lugar aqui, que os caras não me acertem. Aí, boa. Cadê o resto? Para cá, né? Nossa, tem um cara bem baixo aqui, para eu estar ouvindo. Bom, vamos descer. Aí, beleza. Eu acho que ele limpou essa parte. Ah, tem um cara lá na frente, peraí. É, começar a ficar esperto aqui. Cadê o cara? Ah, tem um cara de metralhadora lá em cima da casa, né? Olha que filho da mãe, cara. Olha, está bem lá na janela. Não consegui acertar ele. Ficou na porta ali. Nossa, cara, está difícil acertar aquele cara ali. Vou ter que achar uma posição melhor para ficar. Será que tem vida aqui? É, agora ferrou, hein? Não estou enxergando nada. Vou ter que sair correndo ali. E torcer para o cara não me abater. Bora. Ah, cara, me acertou. Para quem está de metralhadora, o cara está bem de mira, hein? Ah, eu não tinha visto essa vida aqui, cara. Eu estava aqui aquela hora? Nossa, o cara não morreu. Ah, eu tenho que ficar esperto. O cara lá em cima, né? Vamos ver se eu consigo acertar ele daqui. Espera aí. Esse abaixo está bem na hora. Nossa, cara. Mais treme aqui. Está difícil mirar no cara porque eu estou tremendo. Ah, parece que eu acertei, cara. Espera aí. Vamos ver se eu... Ah, não matei o cara. Eu sei que tem matado ele. Chegou na parede. Será que foi? Parece que foi, né? Eu acho que agora acertei ele. Beleza, vamos lá embaixo agora. Pelo menos com aquele cara eu não preciso me preocupar. Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa aqui no caminhãozinho. Às vezes tem, né? Aqui não tem nada. Vou pegar outra aqui porque eu acho que não vou usar mais sniper. Eu acho que era só com aquele cara lá. Nossa, cara. Que ruimidade, hein? É que eu não peguei o ponto ainda da mira dessa arma aqui. Tem mais alguma coisa aqui para levar? Não. 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 Nossa, não paro de vir. Explodado. Deixa eu avançar aqui um pouco. Beleza, aqui não tem nada. Tá limpo. Beleza, aqui não tem nada. Nossa, o cara com lança foguete lá em cima. Será que eu vou usar isso daqui, cara? Tem uma... Um míssil, né? Vou levar. Vamos ver se eu uso aí. Nem que vocês mataram um soldado só. No outro. E aí Lieutenant, we need you to clear out that 88 they have on the edge of town. Opa! Opa! Nossa, queira minha ruim. Se esse cara fica bobeando eu já. É, os cara não ta pra brincadeira não, hein. Eu tenho mais munição, será? Beleza, cheque de brincar. Beleza, cheque de brincar. Lieutenant, destrói o 88 by dropping a grenade down its barrel. That'll knock it out of commission permanently. Beleza, acho que ta limpo agora. Veio que ta meio suspeita essa área aqui, né. Quer dizer que pode chegar uns cara ai por... Por qualquer lado. Fica esperto. Tá, tenho que por uma granada Eu acho que é aqui Opa Pera aí Muito alto ali, cara Ah, mas vai ou não vai? Pera aí Ué, mas eu não tenho que colocar granada ali Será que tem que pegar essas daqui? Tem um cara atirando, né, de algum lugar parece Eu não consigo baixar esse canhão aí pra ficar mais fácil Muito alto Ah, eu acho que tem que pôr aqui mesmo, né Mas eu não consigo Muito alto pra mim Cadê? É, não tá indo, hein Tem que pôr aqui, mas Não tô alcançando Ah, é só isso que faltava Ah, eu acho que eu tenho que tirar o pino, né Ah, é isso mesmo Tenho que tirar o pino antes Aí já era Eu tô achando que eu ia vir uns caras, né Tá muito quieto Ah, beleza, já era Ah, beleza, já era Mesmo as armas, né Então, beleza Vamos continuar Ah, beleza Vamos lá! O cara me acertou ainda, tem um cara aqui. Não sei se eu vou conseguir acertar aquele cara daqui, essas janelas, não sei se abre, será que passa a bala por ali, ué, nossa, quem tá atirando e ninguém tá acertando ainda, por trás do cara. O cara me acertou ainda, tem um cara aqui. Tá vindo aqui desse lado né, os tiros. Nossa, muito forte. Muito fraco, velho. Nossa, tá péssimo mesmo. Olha o cara lá na frente. Nossa, tem um cara atrás de mim, tá hein. Vamos dar uma olhada, aqui dentro deve ter alguma coisa. Tá louco, cadê? Os caras só esperando eu entrar aqui. Olha, tem uma escopeta aqui. Agora a gente faz a festa, hein. É o jeito que o outro morreu, gritando de dor. Vamos pegar a vida. Vamos pegar a vida. Vamos pegar a vida pra�ordagia. O quê? Vamos pegar a vida pra mim, segura, ajuda. Tá louca. Vamos pegar essa funeral aqui. A gente faz parte de cima das caixas, agora tenta abrir, pra fazer uma igreja. Da onde veio esse tiro? Beleza, é só chegar na catedral né? Eu acho que é o final da fase já Deixa eu entrar Oh, meu Deus Nossa cara, eu sempre sou mais baixo né? Da galera aqui Ah, vamos ver Eu ainda não acredito que você o tirou Eles o tiraram também Eu também Ok, suficiente de chit chat O contra-ataque está chegando Todos estão prontos? É, claro Absolutamente Beleza, vamos fazer um contra-ataque então aí Vamos lá 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 Eu acho que tem que ficar por aqui mesmo né, só defendendo aqui. Não, minha, quase que eu perco a minha shotgun, com ela ainda tô. Os caras pararam pra tomar um café né, no meio da guerra. Beleza, tamo aqui em cima da casa né, acho que é pra dar um suporte aqui de cima. Vamos pegar os inimigos na torre do Sniper. Logo eu que já não sou muito bom em Sniper. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, cara, minha chave está em cima. O cara não morreu com o tiro? Cadê os caras? Tem alguém me acertando, tem um cara lá no fundão. Tem alguém me acertando. 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 Até mais eu que não tenho arma mesmo aqui. Então eu fico o braço no ar. Tem pra caramba. Tem alguém me acertando. Tem alguém me acertando. Tem alguém me acertando. Tem alguém me acertando. O que é que o cara está fazendo lá? Ah, ele colocou uma pilha lá. Será que é de dinamite? Ah, eu acho que é para eu atirar lá, né? Para destruir o tanque. Aí, boa! Ele conseguiu! O tanque está destruído! Excelente trabalho, Lieutenant! Você realmente salvou a nossa vida ali. É isso aí. Lieutenant, nós acabamos de conversar na rádio. Há uma espécie com 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 uma espécie. Usar o binóculo para olhar os canhões antiaéreos. O binóculo está aqui, né? Ó, tem um ali. Deixa eu ver. Lieutenant, se você puder encontrar os canhões antiaéreos, eu posso chamar de apoio. Vamos dar uma olhada. Ah, tem um ali. Beleza! Um cano de cano de 450 metros do sul, sul, o oeste. Tem um lá no fundo? Será? Não, né? Está muito longe lá. Por aqui mesmo. Deve ter mais um. Em algum lugar. Ah, tem um lá. Beleza! Tem mais algum. Tem um. Parece que não marcou aqui ali. Beleza! Um cano de cano de cano de 500 metros para o oeste. Tem um lá no fundo, ó. Beleza! Um cano de cano de cano de 600 metros do sul, sul. Tem mais alguns, será? Oh, oh! Você encontrou a lua. O cão de cano de cano de 50 metros. Acho que foram todos, né? Nós precisamos de uma apresentação. Vira. Ah, é só olhar. Olha os caras chegando, hein? Por aí inclusive. Um avho de prazer em hahah Excelente e espalha, colega. Você salvou Death, salvou bomberos e acabou de entrar em pão! Beleza, reconquistamos aqui o lugar A cidade E terminamos aqui essa missão, né Missão 3, então vou finalizar esse vídeo É um vídeo menor, ficou mais curto que os outros Mas esse aqui na verdade é pra complementar O vídeo anterior que não tinha Finalizado, beleza pessoal Então vou finalizar esse vídeo aqui e a gente continua No próximo, valeu, falou e até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri